Relembrar os últimos momentos de Cristo aqui nessa terra e também a sua ressurreição só me faz ver o quanto Ele me amou e o quanto Ele me ama. E eu queria convidar você a sentir isso também, através de uma programação toda especial na Semana Santa. De 6 a 8 de abril, a partir das 7h30 da noite, você vai poder acompanhar uma programação toda especial em uma igreja adventista bem pertinho de você. Não perca e você vai sentir a paz que tanto procura.